É de sonho e de pó, de gibera ou de ló Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo É de laço e de nó, de gibera ou de ló Dessa vida cumprida a sol Sou caipira, pirapora nossa senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida O meu pai foi peão, minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras Descasei, joguei, investi, desisti Se é sorte, eu não sei, nunca vi Sou caipira, pirapora nossa senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Me disseram, porém Se eu viesse aqui Pra pedir de Romari Prece e paz nos desaventos Como eu não sei, nunca vi Como eu não sei rezar Só queria mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Sou caipira, pirapora nossa senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Sou caipira, pirapora nossa senhora de aparecida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida Ilumina-me no escuro e fundo o trem da minha vida